Hoje eu vou te mostrar algumas dicas muito simples que eu uso para estudar apenas 4 horas por dia e me lembrar de tudo que eu estudei. Se você é novo aqui, meu nome é Mário Filho e nesse canal eu compartilho tudo que me ajudou a ter uma carreira bem sucedida na área de tecnologia. Apesar de eu estudar bastante, eu não consigo passar de 8 a 10 horas estudando igual a gente vê algumas pessoas falando aqui no YouTube. Então eu quis aprender como é que eu poderia estudar de forma mais eficiente e eu descobri as dicas que eu vou te mostrar hoje. Só que para aproveitar esse vídeo ao máximo, eu quero que você prometa que você vai testar pelo menos uma dessas técnicas na próxima semana, nos próximos 7 dias e você vai me contar o que aconteceu. O primeiro passo é dividir uma tarefa. Porque é muito difícil você conseguir fazer uma tarefa se ela parece impossível de completar. Quando você divide uma tarefa grande em várias partes pequenas, ela parece que fica mais sob controle e isso ajuda ela a ficar mais fácil de fazer. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pegar um objetivo, pode ser um objetivo abstrato, grande, e aí você vai definir algumas tarefas que você precisa fazer para atingir esse objetivo, só que você vai dividi-la em tarefas pequenas. Quando eu quis estudar matemática do ensino médio, eu fui na Khan Academy, aí eu escolhi prepare-se em matemática para o ensino médio. Como é que eu iria dividir essa tarefa? Eu vou pegar aqui a parte só de números e essa vai ser uma tarefa. Então completar o módulo números dessa parte de matemática. Segunda tarefa, completar um módulo de geometria. E assim vai. Porque se eu conseguir olhar só para essa próxima tarefa que eu vou fazer, ela fica muito mais fácil de depois eu completar todas as pequenas tarefas que eu preciso para atingir o meu objetivo maior. Idealmente você deve levar no máximo duas horas para completar as tarefas que você definir aqui. Se elas estiverem durando mais do que duas horas, eu recomendo que você quebre elas em tarefas menores. E com isso você vai ter uma lista de tarefas bem específicas, que é só você ir atacando uma após a outra com as outras técnicas que eu vou te ensinar. Segunda dica é estude em blocos. A maior dificuldade que a gente sempre tem é começar a estudar. Então a ideia é que você divida não só as suas tarefas, mas divida também o seu tempo. Como que você faz isso? Você vai ter blocos de concentração e intervalos entre esses blocos de concentração. A técnica mais conhecida para isso é a técnica do Pomodoro, onde você vai definir um timer de 25 minutos e durante aqueles 25 minutos você vai ter concentração total naquilo que você está estudando. Você não vai olhar a rede social, você não vai olhar a internet, a não ser que seja necessária para o que você está estudando. E depois, na hora que você completa esses 25 minutos, você coloca um timer de 5 minutos e você faz qualquer outra coisa que não seja estudar durante esses momentos. Quando você terminar um bloco, lembre-se também de se recompensar por isso, porque é muito importante você fazer isso para que você reforce positivamente o fato de você ter conseguido passar um tempo estudando. Tem outras alternativas, que são usar blocos de 50 minutos de foco e 10 minutos de descanso. E tem também o pessoal que usa 90 minutos de trabalho e 30 de descanso. Eu particularmente uso a maior parte do tempo o bloco de 25 minutos com 5 de descanso, mas se eu estou fazendo algum trabalho que está muito envolvente, que eu não quero realmente quebrar um foco, que eu estou bastante motivado, aí eu uso o de 50 minutos. Na dúvida, eu recomendo que você fique com o de 25 minutos e 5 de descanso. Bom, tem dias que você vai ter mais preguiça de começar, então se você precisar reduzir os primeiros blocos para 5 minutos, para 1 minuto que seja, reduza, porque isso vai te dar o arranque para você poder fazer o resto das tarefas. A ideia é que você faça 4 blocos e descanse por meia hora que seja. Então você faz 4 pomodores, 4 blocos de 25 minutos, e aí você tira um bloco maior de intervalo antes de começar o próximo bloco. Que entra na minha terceira dica. É muito importante você descansar a sua mente. Seja através desses pequenos intervalos durante os seus blocos de concentração ou limitar o tempo de estudo diário, é muito importante você deixar a sua mente descansar. Porque a gente só aprende de verdade ou tem novas ideias quando a gente dá espaço para o cérebro, para ele processar as informações fora do nosso consciente. Quando você desfoca a sua mente da tarefa, depois de você ter ficado bastante tempo, um período intenso de foco, o teu cérebro vai continuar trabalhando naquilo e vai refinar essas representações, ele vai consolidar esse conhecimento e vai associar as coisas que você já sabe, que vai ajudar a fortalecer um pouco essas memórias. Talvez você já teve a experiência de você estar tentando resolver um problema difícil e, de repente, você acorda com a solução. Isso aconteceu comigo quando eu estudava matemática. Tinha um problema que eu não conseguia resolver. Eu tirei uma soneca e eu acordei. Eu literalmente sonhei com a solução. E aí foi muito mais fácil. É muito importante entender também que a maioria de nós vai conseguir estudar no máximo de 4 a 6 horas por dia. Isso vai depender um pouco do quanto de concentração você precisa para o estudo que você está fazendo e da dificuldade daquilo que você está estudando. Também você tem que levar em conta o quanto você estudou nos últimos dias. Então, a cada 2 horas de estudo, como eu te falei, procure descansar por pelo menos meia hora para dar essa refrescada na sua mente. A quarta dica é use uma coisa chamada Act Recall. Que a gente, às vezes, acostuma muito a ler, reler o livro ou então ficar grifando as passagens. Só que essa não é a forma mais eficiente de você estudar. A melhor forma é você estudar um tópico e tentar se explicar, né? Tentar explicar para si mesmo em voz alta ou escrevendo. Ou então tenta explicar para a sua cadeira, para o seu cachorro, para a sua porta, para a sua parede. Uma forma que você pode testar essa técnica é fazer isso com esse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, sem voltar nele, você tenta lembrar quais foram as dicas que eu te dei. Então escreve no papel. Primeira dica. Dividir as minhas tarefas. Por que isso é importante? Escreve. Faz um resuminho leve. Depois você volta, assiste, vê o que você lembrou e o que você esqueceu. Porque se você não consegue explicar um conceito, você provavelmente não aprendeu esse conceito de verdade. Eu fazia muito isso quando eu estudava Direito. Teve uma prova de uma matéria chamada Teoria Geral do Estado, que eu lembro que eu comecei a ler o livro lá dois dias antes da prova. Não recomendo que você faça isso. Vai estudando sempre, é melhor. E toda vez que eu terminava um capítulo, eu fechava o livro e tentava me explicar o capítulo. Por uns 10 minutos. Depois eu abri o capítulo de novo, via o que eu tinha lembrado, o que eu tinha esquecido, e aí tentava fazer isso novamente até eu estar satisfeito com as informações que eu queria lembrar na hora da prova. Se você pensar, isso é bem importante, porque você está treinando a mesma habilidade que você vai precisar na hora de fazer uma prova. E é por isso também que geralmente o pessoal fala, né? Para você tomar nota com as suas palavras durante uma aula. Se você estiver estudando alguma coisa mais conceitual, igual filosofia, é interessante também você tentar relacionar esse argumento a outras situações e conceitos que você já saiba. Se você usar analogias, você buscar exemplos, né? Buscar situações reais, histórias, que você possa relacionar com o que você está aprendendo, vai te ajudar a consolidar isso na sua memória. Porque a gente consegue entender muito mais fácil aquilo que é concreto. Se você pensar, a gente evoluiu, né? A maior parte do tempo que o ser humano existe, a gente sempre fez tarefas muito concretas, né? O mundo não era tão abstrato. Então você conseguir relacionar um conceito abstrato, um conceito concreto, te ajuda bastante a conseguir lembrar disso. E a última dica que eu tenho para você é respire e tenha paciência. Tem horas que a gente fica ansioso, que a gente fica frustrado, agitado, que parece que a gente não vai conseguir estudar aquilo que a gente quer. Mas eu quero que você foque apenas no próximo passo, apenas no próximo bloco de estudo, na próxima tarefa. Isso acontece comigo. No YouTube, por exemplo, se eu for pensar em tudo que eu quero fazer no YouTube, isso parece terrível, parece que é um objetivo quase inalcançável. Mas se eu pensar em gravar apenas o próximo vídeo, igual eu estou fazendo aqui, isso fica muito mais fácil. Então eu tento focar, quando eu estou desencorajado para fazer qualquer coisa, eu tento focar em fazer a próxima tarefa, nesse caso, em gravar este vídeo. Se você gostou dessas dicas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.